Bom dia, bom dia amado, bom dia minha amada, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e vamos juntos fazer essa oração com toda a nossa fé para receber todas as bênçãos de Deus. Se os teus projetos ainda não se cumpriram e os teus sonhos não se realizaram, é hora de clamar com fé e entregar os seus caminhos ao Senhor, confiante de que tudo mais Ele fará. Não fique triste e nem se desanime, mas coloque tudo nas mãos de Deus e clame pelo nome de Jesus, que Ele vai entrar com providência na sua vida e vai mudar o rumo da sua história. Então já deixa os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos, para que a palavra de Deus alcance mais vidas. E profetize com fé essa frase, para Deus agir na sua vida. Senhor, entra com a tua providência na minha vida e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Agora acalme o seu coração, que nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para cumprir com a tua vontade e fazer o teu reino aqui na terra. Pedimos perdão, Senhor, de todos os nossos pecados e clamamos pela tua misericórdia sobre nós. Entregamos a nossa vida a ti e deixamos que assuma a direção e o controle do nosso caminho. Somos gratos por tudo, meu Pai, e precisamos do teu amor e da tua luz. Seguimos os teus passos, Jesus, e aprendemos cada dia mais com a tua palavra. Senhor, vivemos pelas tuas leis, Senhor, e respeitamos os teus mandamentos, pois queremos mais de ti e desejamos ouvir a tua doce voz. Vem ao nosso encontro, Senhor, e nos preenche com a tua luz. Sacie a nossa sede de ti na tua fonte de águas vivas e cristalinas. Precisamos da tua ajuda, Pai querido, então coloque as tuas mãos sobre nós. Fala conosco, meu Deus, e nos mostra tudo aquilo que precisamos saber. Ensina-nos com a tua sabedoria. Traga-nos o teu amor e a tua paz. Acalma o nosso coração sofrido e angustiado de todas as lutas e provações. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não pertence a ti. Elimina todo o mal de dentro de nós. Tira nossa ansiedade e nosso medo do futuro e aumenta nossa fé em ti. Faça-nos entender os propósitos que reservou para nós. Muda nossa história e nos faz conhecer a tua glória. Alinha os nossos planos com os teus. Preenche-nos com teu imenso amor e nos abençoa de todas as formas. Porque tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer daqui o teu reino. Por isso pedimos a tua ajuda. Pois estamos rodeados de inimigos, Senhor. E cercado de todas as tentações. Precisamos do teu auxílio para nos proteger desse mal. Derrama, então, meu Pai, a tua força poderosa sobre nós. E envie o teu Espírito Santo para nos socorrer. Salva-nos dos homens cruéis e violentos. Elimina os inimigos ao nosso redor. E afasta todo o mal da nossa vida. Traga a tua fartura sobre nós. Restaura a nossa família. Abastece a nossa mesa com a tua provisão. Enche os nossos celeiros com a tua prosperidade. Restitui os nossos projetos. E reconstrói tudo aquilo que perdemos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refriger a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2ª Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 14, e diz assim. Ele o chamou para isso, por meio de nosso evangelho. Afim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu respondo ao teu chamado e me entrego para receber toda a tua glória. Eu escolho seguir os teus caminhos, Senhor, e viver o que a tua vontade quer de mim. Eu decido agora tomar posse das tuas promessas e confiar que o Senhor já está trabalhando em meu favor. Eu me entrego completamente a ti e clamo pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Eu me arrependo dos meus pecados e escolho seguir a tua palavra. Eu busco a tua presença, Senhor, para me guiar em todos os meus caminhos. Eu aceito ser fiel a ti e respeitar os teus mandamentos. Eu necessito da tua luz para afastar todas as trevas ao meu redor. Eu escolho confiar em ti, Senhor, e te dar o controle total da minha vida. Porque só o Senhor é o Deus de toda glória e de todo louvor. Eu creio que o Senhor é quem sabe do meu futuro e que já está me guiando para onde eu devo seguir. E eu confio que o Senhor está abrindo todas as portas que eu preciso para alcançar as promessas que o Senhor tem guardadas para mim. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nós clamamos a ti, em nome de Jesus, para que todas as tuas promessas se cumpram em nós. Sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha um plano definido para nós, para que a tua obra fosse realizada aqui na terra. Só o Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Por isso nós entregamos as nossas vidas a ti e confiamos de que vai nos entregar a nossa desejada vitória. Derrame então, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós e nos permita sermos merecedores de toda a tua glória. Agradecemos a ti, Pai querido, de todo o nosso coração. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto